1, 2, 3... Na viração e o peixe para Dela piracema, seu espelho, um olho d'água Ouro, pele negra, numa pedra cocorada Lá na cachoeira eu coroei a minha amada Oromi maior, o ouro-oromi Eu beijei a flor, nasceu a flor na minha estrada Oromi maior, o ouro-oromi Salve essa riqueza, natureza fecundada Mãe da minha avó, a pioneira e caminhada Bela por inteiro, no tempero ou na pisada Doce mel da abelha, ararinha delicada Lá na cachoeira eu avistei a minha amada Oromi maior, o ouro-oromi Eu beijei a flor, nasceu a flor na minha estrada Oromi maior, o ouro-oromi maior Balé tacou para a rainha do amor Praê e eu foi a lápê quem chamou A pé tocou quando o xire começou Praê e eu foi a rainha do amor Praê e eu foi a rainha do amor Quem me ganhou a latainha parou E eu foi a rainha do amor 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 Praê e eu foi a rainha do amor Balé tacou para a rainha do amor Praê e eu foi a lápê quem chamou A pé tocou quando o xire começou Aê, bailou, foi a lápê quem chamou A pê tocou quando o xirê começou Praê, iê, iô, foi a rainha do amor Quem me ganhou a lata e a balô E o afoxé chegou Dona tá beleza, jururu engalarada Canta a curió na viração e o peixe pá Tela piracema, seu espelho, um olho d'água Ouro, pele negra, numa pedra cocorada Aê, aê, aê Legenda Adriana Zanotto